bem vindos à companhia de bebida eu sou douglas e gente tô aqui no cenário diferente aqui né e vou falar pra vocês nesse mês todo né eu vou falar sobre a linha do kishman pra vocês aí na verdade né eu fiz a aula lá com o patrick goulart né é aí a gente falou sobre o kishman é lá do do porção dos anjos lá canal porção dos anos lá acompanha ele lá gente aí eu fiz uma aula né com ele lá né degustação guiada né com 4 uísque da kishman lá né e são famosos lá por causa que são uísques defumados lá né aí o primeiro lá que a gente fez a aula lá esse daqui né ele vem aqui no potinho de 50 ml aqui é o macho bem é bairro machir bairro né tô lendo aqui né eu anotei minhas coisas aqui ele disponibiliza né o pdf do da aula dele né aí eu li aqui né que mais fácil lá o macho bairro é é é um é um que doma é amadurecido de barris de bourbon e xerez né com o uísque xeri né aí a gente vão experimentar ele aqui e depois a gente vai fazer do dos outros lá né então cada semana aí né vai ter um diferente aí eu vou postando separadamente aí tá certo gente então vamos aqui aqui ó até né imprimir uma pinha de degustação né tá de uísque aí tá me acompanhar fiz todas as minhas anotações tem as anotações lá da própria destilaria né ele falar da destilaria nele bacana mesmo né falar tudo específico lá lá mostrar um lá aí ó poção dos anjos é que não sabe porção dos anjos é que quando o barril tá quando o uísque tá dentro do barril né tem uma perda ali né de de uísque né que o álcool vai evaporando né aí eles fala que se a perder é é dos anjos né o que os anos bebem esse uísque então então é a poção dos anjos né os anos de que bebem esse uísque aí é bastante clarinha aí né vamos ver se você sente aqui a tufa e tem um caramelizado as coisas gostadas aqui deixa eu ver minhas anotações aqui que eu escrevi e hora que eu nem entendo a minha letra tufa é um floral é realmente tem um floralzinho de neve e tem um vinico ali deixa eu ver se eu pego aqui e tem um vinico cozinha bem bem né no fundo mesmo né você sente uma coisa vênica ali no fundo ali para né pegar ali se não sente alcoólico né é 50 é deixa eu ver aqui é 50 de volume alcoólico só confirmar que a gente sim é 46 volume alcoólico e 50 ppm de dufo aqui né que é o teor de dufo aqui é realmente sente umas coisas defumadas um tipo uma madeira em decomposição um cheirozinho bem lá no fundo de uma coisa vênica bem mas no fundo assim né já para no as arestas ali é bastante interessante bastante harmônico aqui né eu poupei lá né para fazer o review aí para vocês aí vão por mais um pouquinho para a gente colocar nosso guaraná é lógico que lá na na aula lá né eu não coloco aqui no refrigerante eu coloco aqui né só que virou a minha marca registrada aqui né só para vocês aí né e ainda continua o sabor de tufa eu posso cair aqui aí sente o sabor de tufa agora ficou sente o sabor de tufa os florais aumenta e o vínico quase desaparece e dá uma acrescentada no no alcoólico parece um metálico nem tem um pouquinho de metálico ali um citricosinho bastante interessante aí vou até ler para vocês aqui né o que que a de charlie a falar da do fato é raspa de limão né o citricosinho baumilha é tem um pouquinho influência costeira é tem um salino bem bacana também distinta do lugar um floral floral pêssego zinho pêssego zinho até que eu penso com aqueles pêssego mais em caldo né que esse negócio é realmente tem um pouquinho pira e a aromas de especiarias ricas algumas frutinhas ali depois que você lê você começa a perceber mesmo no retrogosto ali você pega eles é interessante é isso né se pegar né se fazer pelo pelo seu ali né e depois lê ali aí você vai chegar realmente né tem você dá aquela lembrança né para não te trair ali né porque pode ser até sugestionável né que a pessoa fala realmente tem mas aí você tem que dar um gole de novo sentir de novo ver se realmente tem né não para ver se realmente tem não para que foi sugestão de outra pessoa mas realmente se você tem aquele a sensação mesmo mas é isso aí gente então menores de 18 anos não pode beber bebida ocorres graves não pode gerir bebida é bebida ocorres se beber não dirige beber com calma responsabilidade deixe nosso like se inscreva no canal acione o sininho deixe seus comentários divulga o canal e até a próxima